Luta! Prava! Bravo! Viva! Bravo! Viva! Hala! 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 Viva! Bravo, bravo! Bravo! Certo! Mais une vez! unez-vous! O que é isso? Tchau, tchau. Obrigado. 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 No 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 Bom G http,afa, garrafа, parz! Gênúme! iąc galera! Ei não limpa, garrafa! Garrafa, garrafa, garrafa! Garrafa, garrafa, garrafa! Tu vai dar cümura! O que você está fazendo? É um lugar de trupe que não tem mais... Agora vai... Passou, olha, vem! Tive o seu dinheiro de trás, eu não sei. Tive o seu dinheiro de trás de cima. Tive o seu dinheiro. Tive o seu dinheiro, tive o seu dinheiro. Tive o seu dinheiro. Tive o seu dinheiro! Tive o dinheiro, tudo. Pressione o bago e pressione o pieto 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai o tabu Obrigado, 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 obrigado. Obrigado.